Salve, salve, família! Eu sou o Provaze, o eterno lesionado. Sejam todos bem-vindos a esse canal maravilhoso. Bom, família, hoje é domingão, certo? E tem Corinthians e Mirassol. Na Nelquimicareira e nós. Nós, meu parceiro. Nós estaremos lá. Jogo é às seis e meia, são quatro e meia da tarde. E eu já estou me arrumando pra ir, por quê? Geralmente eu sou atrasado, mano. Chego atrasado em todos os rolês do mundo, eu chego atrasado. Mano, chego duas horas depois. O cara mais atrasado da história do Brasil. Mas quando envolve o Corinthians, meu parceiro, eu saio quatro horas antes, mano. Ah, o jogo é só amanhã. Eu já estou indo. Mano, eu não gosto de perder nem o aquecimento dos caras, tá ligado? Porque aí depois chega atrasado, dá mó azar. Tem que chegar, mano. Você sentir o clima da parada, você sentir aquela adrenalina. Então é isso, já estou terminando de me arrumar. Se liga no lookzinho do pai pro jogo de hoje. Estamos prontos. Só falta colocar um boot. Estou levando a correntinha da sorte. Essa correntinha, moleque. Que nunca perdeu um jogo. Estou levando aquele moletomzinho. Impressionante. A semana inteira um calor de morrer. Chegou no carnaval frio. Obrigado aí aos envolvidos. Passar aquele perfuminho, né moleque? Vai que eu encontro aquela corintiana pra casar comigo. Ó, agora estamos prontos, hein, leque? Que isso, hein, paizão? Veio o pai desgraça. Vamos fazer aquele aquecimento, né, paizão? É porque o pai fica pulando igual retardado. Bora pegar o bom e velho metrozão da massa, certo? Vixe, mano, estou tendo que voltar correndo. Esqueci o meu óculos, mano. Eu não enxergo um palmo à minha frente. Então, estou tendo que voltar. Agora sim, hein? Agora o pai está oficialmente indo. Eu estava no metrô já, eu tinha que voltar tudo. Chega o meio familiar. Estou aqui com ele. Bora, sempre. Nunca perdemos um jogo, mano. E hoje é 5x0, 5x2 do Yuri. E um do Cássio? Como que, mano? Quanto hoje? Hoje? 3x0. Um do Guedes, um do Fagner e o outro do tio Chico. Tio Chico, mano? De penal? Não, de cabeça. De cabeça, enlouqueceu. Mano, se eu quiser entrar em campo agora, né? Eu nunca vi tão perto. Eu senti o cheiro dos caras, mano. Eu estou sentindo o cheiro dos caras, mano. Vamo, vamo. Vamo, vamo, vamo! Vamo, 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 vamo! Estou impressionando com o Paulinho, né? Paulinho! Paulinho! É, Guedes! Eu lembro do Paulinho. Eu lembro, eu tenho salvo, mano. Eu lembro, eu tenho salvo, mano. Ô, Guedes! Ô, Guedes! Rapaziadinha, já estamos no bagulho, hein? Já estamos, mano. Que isso, hein? Já está 5 a 0. Vamos, Corinthians! Vai, Corinthians! Tchau, tchau! Música 4-0 Corinthians, mano, gol do Guedes, Guedes tá maluco, não para de fazer gol, o cara é uma maca, eu acho que não joga mais, é um rim, é um rim. Cristo Deus, ele cai, vamos caralho, vamos caralho, é o Renato caralho, vamos, mano, que golaço o Renato, que cara, é mágico o Renato Augusto, é mágico, é rei, você esconde a Renato. Vim de primeiro tempo, rapaziada, 2x0 Corinthians, gol de Guedes e gol do rei. Mano, e o que o Renato Augusto joga não é brincadeira não. Mas eu vou dar aqui a minha opinião sobre o Guedes, mano, jogando muito, voltando para marcar, pedindo bola, correndo para caralho, fazendo gol. Realmente, mano, o Guedes tá impressionante, mano. Ele tá voltando, mano, lá atrás para recuperar a bola, tá ligado? Parabéns. Só foi, só foi. Não, o Guedes do meu lado aqui, ó. É o autógrafo, mano. É, mano, é o platinado, né, mano? É o autógrafo. O Sozio é ele, mano. O Guedes é ele, mano. O que fez o gol é o Sozio. Vamos começar o segundo tempo, família. Eu acho que vai sair mais dois gols. Vai ser 3x0. O cara veio, vai ser 3x0. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. É o Cássio. O Cássio acabou de pegar o pênalti, o contra-ataque do Roger Guedes. Olha isso, mano. Roger Guedes, 3x0, mano. Pedro de do nada aqui. Vamos, 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 vamos. Vamos para de lutar. Aqui tem o Bando de louco. Vamos para de luta. Azei tem a gente a pouco. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Noite perfeita, mano! Noite perfeita! Mas rapaziada, obrigado pra você que assistiu o vídeo até aqui, certo? Já maceta o dedo no like aí! Se inscreve no canal pra ajudar o tio tio aí a crescer, certo? E esse ano tem o Mundial, o primeiro de vários, tá? É o primeiro de muitos! A gente faz todos os jogos e vamos no Mundial no final do ano! Ah, é! Que esse ano o Real Madrid vai passar mal pra nós! Real Madrid! Pode esperar! A tua hora vai chegar! Tamo junto! Vai Corinthians, moleque! Pô! É nóis! Tchau! 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 Tchau!